Olá amigos do DM News, eu estou aqui hoje com Luiz Antônio Faria de Souza, vice-presidente do Conselho Consultivo da Adial Brasil. A Adial é uma instituição, Associação Industrial Pró-Desenvolvimento Regional. Ele é também executivo do grupo J. Alves, que é um grupo empresarial goiano. Luiz, é um prazer tê-lo aqui em nossos estúdios e nós vamos aqui discutir um pouquinho sobre juros ou mais precisamente a taxa Selic, que como todos sabem, está nas nuvens ou perto de chegar nelas. Luiz, por que a taxa Selic, neste patamar que chegou nos últimos tempos, está prejudicando a economia brasileira? Bom, eu que agradeço o convite, a satisfação estar aqui. Nós temos que aprender com o passado e com o que aconteceram com os outros países. A taxa Selic praticada hoje de 14,25, ela está causando, está causando um impacto, uma dificuldade muito grande, tanto para quem gera a riqueza, quem gera o desenvolvimento, que é a iniciativa privada, está levando o alto endividamento dos estados, do município e da própria União. Bom, normalmente os defensores da taxa Selic argumentam que este é um mecanismo que o Banco Central possui para conter a inflação por meio da inibição do consumo. Mas parece que nessas alturas o remédio não está fazendo efeito, a inflação continua alta, embora a taxa Selic continue a subir. É que está o grande problema. Se existe inflação, que eu desconheço, a inflação não é por demanda. A inflação, pelo que está aí, é pelas taxas públicas, não por demanda. Ninguém está consumindo, então não existe inflação. Não sei quem é que está falando sobre inflação. Se o governo fala que tem inflação, que a taxa Selic tem que ser no percentual que está para segurar a inflação, isso não existe, ela não é por demanda, é por conveniência de alguém, que não devemos entrar no detalhe. Tudo bem. Como eu disse, nós temos que aprender com os países que já passaram por dificuldades. Então, o estudo que nós fizemos com o nosso corpo técnico, com os nossos economistas da faculdade de Alves Faria, é que a taxa Selic deve ser hoje em torno de 3%. Deveria ser. Em torno de 3%. Por quê? A 14,25%, se o empresário ou a pessoa física vai capturar isso no mercado, ele vai pagar de juros um percentual acima de 20%. Para ele conseguir pagar esse financiamento é muito difícil, vai ser muito difícil. Então, se ele tem uma taxa de juros a 3%, mais o ganho da instituição financeira, é possível ele quitar. Por outro lado, é conveniente para os bancos uma taxa Selic tão alta assim. Eu acho bom conversar com os bancos, eu acho que não. Eu entendo que não. Por quê? Com a taxa de juros tão alta, o banco também vai restringir o crédito. O risco de inadimplência dos bancos também poderá ser alta. Então, os bancos também não querem isso. Então, por isso é que nós temos que trabalhar com a taxa Selic de 3%. Você pega o que aconteceu com os Estados Unidos. Quando aconteceu o problema nos Estados Unidos, o que ele fez? Ele baixou a taxa de juros a quase zero. Europa, a mesma coisa. Por quê? Para não penalizar a sociedade e fazer com que a sociedade cresça. O Brasil não. O Brasil está aí na contramão da história de quem já passou por isso. Ou seja, estamos levando o Brasil para uma recessão profunda? Para o caos? É isso que está acontecendo. Bom, normalmente o que a gente ouve e lê por aí é que do ponto de vista do governo, toda essa situação, taxas de juros altos, ela visa, de certo modo, tapar alguns rombos financeiros na própria máquina administrativa governamental no Brasil. Então, nós temos um quadro de juros básicos, taxa Selic muito alta, uma carga tributária imensa e sempre se fala na criação de novos impostos, de novos tributos e o governo, além do mais, contingenciando recursos. Quer dizer, então, nós estamos vivendo um momento em que o governo, para impedir que o barco do governo afunde, está até paradoxal, isso está provocando o afundamento, o naufrágio do mar. E, na sua opinião, como deveria ser para que a iniciativa privada volte a investir, a produzir mais e superar essa crise que hoje nós temos aí? Você tocou num ponto muito importante. Primeiro, nós temos uma carga tributária impraticável e todos estão sobrevivendo. Mas, a partir do momento que você tem uma carga tributária muito alta, você deixa de ter recursos para expandir o seu negócio. Então, você vai expandindo aos poucos ou nem expande ou até quebra. Mas, tudo bem. Você pega a carga tributária, mas taxa de juros elevadíssima, então, a sociedade fica praticamente estagnada. Vamos pegar o Estado, os Estados, todos endividados, que eles pagam os juros sobre a taxa Selic. Se você pratica, se o governo pratica uma taxa Selic de 3%, o Estado deixa de pagar, ele paga juros menores, consequentemente, sobrará mais dinheiro no caixa do governo, consequentemente, o governo suprirá as suas demandas mensais. Ou seja, é bom para todo mundo. É bom para a sociedade, é bom para o Estado, para o município, para a própria União. A sua opinião, Luiz, por que o Banco Central teima em praticar essa política de aumento? Será que os diretores do Banco Central, os economistas do Banco Central, eles perderam a sensibilidade em relação à iniciativa privada? Eles não conseguem mais ver a iniciativa privada no Brasil? É, justamente. A galinha dos ovos de ouro é a iniciativa privada, né? Como eu disse, quem gera riqueza é a iniciativa privada, o Estado só gera despesa. Se você caminha para quebrar, destruir a galinha dos ovos de ouro, você vai ter dificuldade. Você tem que proteger a galinha dos ovos de ouro. Então, o governo está indo na contramão da história. E não tem explicação. O motivo do comitê sempre reunir e manter uma taxa de juros tão alta é para coibir a inflação. Ela não existe, não é a inflação por demanda. Como eu falei, eu não conheço a inflação. Que inflação? Do quê? De onde vem essa inflação? Nós sabemos que são das taxas públicas que foram elevadíssimas nos últimos anos e agora em 2016 também. Uma boa solução para isso, e agora vamos entrar num aspecto mais político e institucional da questão. Uma boa solução para isso seria estabelecer a independência e a autonomia do Banco Central, como vem sendo proposto aí por muitos, e como, aliás, estava na lei que criou o Banco Central nos anos 50, a lei de autoria do senador PT, Bisto Alberto Pasqualini, que já previa que o Banco Central teria total autonomia para executar a política monetária. Eu entendo que ainda é muito cedo para a gente caminhar nessa seara. Ainda não temos essa experiência como tem a Europa e os Estados Unidos. Nós temos que aguardar um pouco mais para depois definir-se pela independência do Banco Central. Entendo que no momento ainda não... Você acha que o Banco Central deve continuar como está? É, como está, porque nós não temos essa experiência. Bom, e o que a Adial, nesse caso, está fazendo no sentido de, digamos assim, sensibilizar o Copom para que ele reverta essa prática? Bom, nós não temos condições de sensibilizar o Copom, mas nós temos como trabalhar apresentando matérias e estudos aos parlamentares para aí sim eles se conscientizem e levem esse assunto para frente. Fazer um movimento de opinião pública? Um movimento de opinião pública. E nós temos todos esses estudos e esses estudos estão à disposição de vocês. Bom, eu conversei aqui com o Luiz Antônio Faria de Souza. Luiz, se você quiser acrescentar mais alguma coisa que julgue importante e que não foi aventada aqui na nossa conversa, estamos à sua disposição. Não, apenas para ser repetitivo. A taxa de juros, a taxa Selic, tem que ser praticada nos níveis de 3%. Isso só. Tá bom. Então, nós conversamos aqui com o Luiz Antônio Faria de Souza, vice-presidente da Adial Nacional e executivo do Grupo Goiano J. Alves. Muito obrigado a todos e até a próxima. É o Vércio Cardoso para o DM News. Vércio Cardoso para o Luiz Antônio Faria de Souza.